Fala minha vaquerama, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar sobre o rank atualizado e quem pode passar o pokémon ou se o pokémon já é campeão do portal vaquejado. Eu fiz um vídeo ontem, mas foi a diferença só entre o rei pokémon e Messi e o renan e Delvane. Agora vai ser o rank todo atualizado. Vaqueiro de puxar e destreira e cavalo também de puxar e destreira. O Messi Apolo, campeão do CPV 2023. Galera, essa dúvida que está surgindo, galera. Pois o Messi Apolo é o único cavalo que pode passar o pokémon. Pois, galera, mas é só se ele fazer um feito inédito. Como o renan é irmão do renato, quem ganhar já vai estar levando, pois são irmãs. O pokémon está com 485 pontos e o Messi Apolo está com 330 pontos. Uma diferença de 155 pontos. Para o Messi Apolo passar o pokémon, ele tem que fazer um feito. E se ele fazer, vai ficar marcado em toda a história da vaquejada. O Messi Apolo precisa bater as ceias, ficar em primeiro nas duas etapas e ficar em segundo colocado. Só isso que ele precisa fazer. Ganhando as duas etapas, fica 50 mais 50, 100. E precisa ainda ficar, além de ganhar a etapa, ele tem que ficar em primeiro e segundo. Totalizando 70 pontos. 70 mais 70, fica 140 pontos. Mais as ceias batidas, que ele tem que bater as duas, nas duas etapas, para empatar ou passar com o pokémon. E o pokémon não pode bater nenhuma ceia. Se o pokémon bater duas ceias, já nessa vaquejada do Fernando Lucena, ele já se torna o grande campeão do portal vaquejada. Então é difícil, né galera? Mas para Deus, nada é impossível. Comenta aí embaixo para quem vai sua torcida. Agora vamos falar. Primeiro colocado, pokémon, 485 pontos. Segundo colocado, o Messi Apolo com 330 pontos. Diferença de 155 pontos. Terceira colocação, o rei bing doc. Falta 20 pontos para empatar com o Messi Apolo. Na quarta colocação, o Boston Cash Fichers com 295 pontos. Quinto lugar, o Apolo Don Estil com 285 pontos. Sexto lugar, o Leto Apolo com 235 pontos. Em sétimo, o Mancha da Bahia com 225 pontos. Oitavo, o Shogun Dash com 200 pontos. Em nono, a Guia Apolo Is com 170 pontos. Em décimo, o empatado, o do B Diego Rojo e o Dom Diego Fly com 150 pontos. E em décimo segundo, para finalizar o ranking, 135 pontos a Mina Gold e Rojo. E já vaqueiros de puxar. Em primeiro lugar está o Renan Tobias com 635 pontos. Na segunda colocação, temos o Delvano Almeida com 575 pontos. Diferença de 60 pontos entre os dois vaqueiros. Na terceira colocação, o Renato Tobias. Renato está com a diferença de 65 pontos para empatar com o Delvano Almeida. Em quarto, o Geraguerra com 385 pontos. Em quinto, o Emerson Vicente com 340 pontos. Em sexto, o João Vítor com 330 pontos. Em sétimo, o Zé Barreto com 300 pontos. Oitavo, a Delany Américo com 295 pontos. A Deja Ilso, Celso Vitório, Volta Xavier e Carlinhos Timóteo empatados com 250 pontos. Décimo terceiro, Celso Júnior com 240 pontos. E para finalizar, décimo quarto, Thiago do Japi com 215 pontos. E galera, o campeonato, né galera, está quase ganho para o Pokémon. Ele está com uma grande vantagem, pois se ele bater 200, ele já é campeão. E para o mestre Apolo passar, é só fazendo um feito inédito e histórico no portal Vaquejada. E o Renan já está com 60 pontos à frente do Delvano. E faltam apenas duas etapas para finalizar o portal. E já animais de esteira, está o Sargento Bullen em primeiro com 320. O cavalo que bate esteira para o mestre e para o Pokémon. Em segundo, a Atriz Rank com 235 pontos, que bate esteira para o Apodon Steel. Viola J. Bean em terceiro, que bate esteira para o Pokémon, que batia no começo. Em quarto, a Nifeta Beef, que é do Aras Tavares. Em quarto, o Costan Brian, que correu essa semana batendo para o Renan, né galera. Sexto lugar, Lady Smart. Sétimo, Columbia Gaze. Em oitavo, o Blaise de Beef, cavalo que dava show com, tá dando com o Verdinho Silva, né galera. Então, Sargento Bullen está disparado na frente. E Renan Tobias, galera, não está só na liderança como vaqueiro de puxar, e sim também como estereiro, com 415 pontos. E ele está empatado com um dos melhores estereiros do Brasil da Vaquejada, Verdinho Silva. Em terceiro, seu irmão Renato, também como vaqueiro de puxar e de esteira. Em quarto, Nego Edson, que está lesionado. Em quinto, Ramonzinho. Em sexto, Nilo Neto. Sétimo, Bruno Silva. Oitavo, Delvano Almeida. Nono, Vitor Rayara, com 120 pontos. Em décimo, Celso Júnior, Pai Zé Barreto. Em décimo primeiro, Branco Ior. Em décimo segundo, Emerson Vicente, Celso Júnior, com 100 pontos. Galera, a decisão está chegando. Amanhã já é dia da classificação profissional, e o dia todo é profissional e derby, pois à noite já tem a disputa da categoria derby. Para quem vai ser a torcida, comenta aí embaixo. Pouca Irmão ou Messi Apolo. E também comenta aí, Renan Tobias ou Delvano Almeida. Lembrando que faltam apenas duas etapas. Essa semana, quarta-feira, Parque Ares Fernando Lucena. E também, na outra semana, na segunda semana de novembro, a vaquejada do Parque Milano, também em Caruaru, Pernambuco. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Não se esqueça de ir na descrição e nos comentários, e acessar o link para comprar o bilhete do Agro da Sorte, e para ver os meus novos lançamentos do CD Lanzinho Vaqueiro. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Fui.